Esse é o funk de Favelado Lançando mais uma vez Nas play liminares Ela gosta do jeito que eu faço Ela volta porque eu amasso Tira sua calcinha de renda Te deixo molhada na rua De horas na pista fumando Andar brabo a caloeira cavala do olho azulzinho Eu tenho até segurança Mas sabe seu louco que nunca criou é um tiro Carro lacrado nunca abaixo o vidro Pelo teto que vai só a fumaça Quando eu passo elas gritam marido Elas nem viu e decorou a placa Dona da quebra, dono do morro E dono da festa, dono dos lauches Pra que plaquinha? Você quer mídia? Só faz feio e urar Porque tá funk nas play liminares Ela gosta do jeito que eu faço Ela volta porque eu amasso Tira sua calcinha de renda Te deixo molhada na sua rua De eu marco a palma da minha mão É tipo assinatura Nós dois fudendo tanto Diminua temperatura Do ar condicionado Toco a lor pra caralho Não é academia Mas já tá pago Ela quer quebrar minha cama Sua piranha tá malucona Então bebe pouca boca nas Aqui Nós tá fudendo Mas já tô atrasado pro evento Porque eu vou ter que buscar um vento Fatos passados ela não queria Hoje pra mim ela já tá gemendo Pede pra eu jogar dentro 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 Fala a verdade Que você quer ter um filho comigo Quer ser mulher de bandido Comigo quer ter um vínculo infinito Fala a verdade Quer ser mulher de bandido Fecha na troca de tiro Já até roubou comigo Pede Não cagueta o esconderijo Uma bomba é um perigo Dinheiro e uma carga boa Um fruto de um mau caminho Só quero paz Mas eu quero ficar tranquilo naquele sítio de quebrada Só fumar um pino e ficar de boa Com a mulher que me acalma Só Deus sabe o que passa na mente Neurose nunca me abala Só eu e ela vivem umas fita Ninguém nunca pulou na bola Nas play liminares Ela gosta do jeito que eu faço Ela vota porque eu amasso Tira sua calcinha de renda Te deixo molhada na sua mão Deu marco Rapaz, manda minha mão É tipo assinatura Mas dói fodendo tanto De mim nas play liminares Ela gosta do jeito que eu faço Ela vota porque eu amasso Tira sua calcinha de renda Te deixo molhada na sua mão Quando eu marco Rapaz, manda minha mão É tipo assinatura Mas dói fodendo tanto De mim nas play liminares Ela gosta do jeito que eu faço Ela vota porque eu amasso Tira sua calcinha de renda Te deixo molhada na sua mão Mãe nada braba com a loira Cavalador